Ei, 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 ei Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te bota a minha pinocas roliça tu vem com a buceta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te bota a minha pinocas roliça tu vem com a buceta e começa a sentar Cacete, caralho, pacete, caralho Olha vai rebolando a xereca menina na minha pinocas de cima pra baixo Cacete, caralho, pacete, caralho Vai rebolando a xereca menina na minha pinocas de cima pra baixo Cacete, caralho, pacete, caralho Olha vai rebolando a xereca menina na minha pinocas de cima pra baixo Cacete, caralho, pacete, caralho Olha vai rebolando a xereca menina na minha pinocas de cima pra baixo Cacete, caralho, pacete, caralho Vai rebolando a xereca menina na minha pinocas de cima pra baixo Cacete, caralho, pacete, caralho Vai rebolando a xereca menina na minha pinocas de cima pra baixo Cacete, caralho, pacete, caralho Chama, chama, chama Caio Drogue Atenção Ramei, segue o baile Putaria ao extremo, o extremo da putaria a xereca menina na minha pinocas de cima pra baixo Cacete, caralho, pacete, caralho, pacete, caralho 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 Cacete, caraalho, site, olha a barra embolando a xereca menina na minha piroga de cima e baixo Pula, pepeca, pepeca, pula, pepeca, pula, pepeca pula Pula, 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 pula Pacete, caralho, pacete, caralho Olha pra rebolando a xereca menina Na minha piloca de cima pra baixo Pacete, caralho, pacete, caralho Vai rebolando a xereca menina Nada é piroca de cima pra baixo